Na primeira pergunta, a pessoa quer saber o que é patuar. O que é, como faz, para que serve? Está tudo na resposta da 1. Na questão número 2, a pessoa diz se é possível que uma pessoa seja médium de incorporação, mas que a entidade não preste consulta. Será que é possível? Está tudo aqui no PTD 668, que já está no ar. Você já conhece a loja virtual Umbande Boa? Venha e faça-nos uma visita. Umbandeboa.com.br Iniciando o PTD, pedindo a você, galera, quer dar força para o Umbande Boa continuar fazendo esse trabalho, que é totalmente gratuito no YouTube, que a gente faz com todo o amor do nosso coração, não deixe de dar o like, de deixar o seu comentário, a sua opinião sobre a pergunta e a resposta que a gente deixa aqui, também, de compartilhar com todas as pessoas. Se você chegou agora, clica no inscrever-se e no sininho, assim você acompanha sempre os novos vídeos que a gente lança, que a gente lança hoje quatro vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, PTD, e sábado, o programa maior, o programa de sábado. Certo, Sombra? Certo, Márcio. Muito bem, Sombra, meu Deus, que tem a pergunta de número 1. Bom, no PTD 664, o senhor disse que fez um patuá e colocou no carro para proteção. O que é um patuá? Quem pode fazer? Qual o fundamento? E em que ocasiões eu posso usar, Pai Márcio? Bom, eu entendi a sua pergunta, eu só quero fazer uma correção. Eu falei que eu coloquei tudo num paninho como se fosse um patuá. Eu não falei que era um patuá, mas vamos à sua resposta. O conceito de patuá vem de você pegar certas ervas, orações escritas em papel, devidamente cruzado e consagrado por uma entidade, ou através de uma consagração, que você fecha num saquinho e costura. E você carrega ele junto ao seu corpo, ou mesmo num cordão, ou pode colocar um objeto na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na mesa que você trabalha. Qualquer lugar, ele vai gerar uma energia positiva, abençoada, para que você seja mais feliz. Vai resumir bem em álpera. A história do patuá começa com a revolta dos malês. Foi século XIX na Bahia, em Salvador. Os escravos malês, eles eram do norte da Iorubalândia. Eles tinham uma diferença dos escravos que vinham do sul, dos negros que vinham do sul da Iorubalândia. Os negros do sul, eles tinham toda essa cultura nagô, dos orixás, e eram quase que analfabetos em sua esmagadora maioria. Os negros da Iorubalândia do norte, eles sabiam ler e escrever, mas professavam o islamismo. E o que aconteceu? Num determinado momento do século XIX, como os escravos gozavam de muita liberdade, de locomoção, de se reunir, mas existiam muitos escravos presos, e os malês, os escravos malês, eles planejaram uma grande revolta para soltar muitos dos escravos, para que eles e outros pudessem fugir, para montar um quilombo, ou para encontrar um quilombo onde pudessem ser livres. A questão é que essa revolução foi debelada rapidamente pela polícia com bastante crueldade, e conforme eles pegavam os negros malês, os islâmicos, eles viram que eles tinham um cordão com um pedaço de couro que estava enrolado e amarrado. Quando eles abriram, estava escrito na língua típica, provavelmente tipo uma língua árabe, que depois eles ficaram descobrindo que tipo assim, Alá me garante a vitória, alguma coisa do tipo. E aí, essa história de você fazer orações, escrever orações, firmar orações, consagrar coisas, e colocar e amarrar e andar junto de si, depois que veio o conceito do saquinho, se transformou naquilo que nós chamamos naturalmente de patuá. Patuá é onde você reúne alguns elementos, e até orações escritas, feitas, firmadas e consagradas, para que aquilo gere uma proteção ou uma boa energia para você. Como se fosse um saquinho de feitiço ou um saquinho de mironga, como também é conhecido. Certo, Sombra? Certo, Márcio. Está dada a receita do patuá. Não, não dei receita nenhuma, eu só falei o que é, receita é outra, pá! Tem uma história de... Ah, eu não vou contar, eu conto ou não conto? Pula a história, Márcio. Pula a história. Não pode deixar o pessoal na curiosidade, Márcio. Tem coisas que podemos falar e coisas que devemos falar, essa a gente não pode nem deve. Ah, e Sobretens, esse seu beijinho? Tem, sim. Então, mande de povo falar. Nós temos que mandar um salve para o Tiago Pereira, do Templo de Umbanda, Luar Azul e Estrela Dourada, em Itapevi, São Paulo. Ele já fez teologia com a gente, e aniversariou no mesmo dia que eu, no dia 13 de janeiro. Ah, 13 de janeiro. Mande um salve também para Juliana Campos, e seu esposo Tiago, de São José dos Campos, São Paulo. Eles completaram um ano de casados, no último dia 16 de janeiro. Ela disse que são as bodas de álcool em gel. Bodas de álcool em gel. E mande também um salve para o pai Márcio Gomes e a mãe Gorete de Oxóssi, da Tenda de Umbanda, São Sebastião, lá em Jarinu, São Paulo. A tenda completou quatro anos, agora, no último dia 16 de janeiro. Olha, todos os meus filhos que entram em contato com a gente, aos seus aniversariantes e até ao terreiro do pai Márcio Gomes, em Jarinu, que está também fazendo aniversário. Primeiramente, a toda a família do Bandi Boa, um grande abraço do Bandi Boa, a Xé do Bandi Boa, e que Oxalá abençoe a todos. E aos aniversariantes e ao terreiro, que também é aniversaria, eu peço que todo mal que esteja em vocês, ou contra ou sobre vocês, todo mal seja tragado e trancado no ano que se encerra ou se encerrou, e que a partir deste novo ciclo, novo ano pessoal, que todas as bênçãos, saúde e proteção, paz, luz e prosperidade para os aniversariantes, de muita luz, bênção, força e axé para o terreiro do pai Márcio Gomes, sejam concedidos e derramados sobre todos, para que vocês possam, sim, continuar a sua caminhada de luz e realizar os seus sonhos. Certo, Sombra? Certo, Márcio. Parabéns a todos e gratidão. Gratidão, Sombra. Pergunta de número 2. Todo mundo que é médium de incorporação, obrigatoriamente tem este dom para atender outras pessoas? Ou pode ser só para dar passagem para os orixás e guias, sem atendimento, Márcio? Bom, primeira coisa que eu vou falar nessa resposta é, se nós estamos falando de um bandá, não incorporamos orixás, incorporamos guias, falangeiros, representantes das forças dos orixás. Mas vamos continuar com a sua resposta. Meu filho, se você me explicar qual é a necessidade de um espírito incorporar, se ele não vai atender, prestar consulta a ninguém, eu não consigo entender. Então você fala, não, Márcio, mas é para fazer o descarrego no médium mesmo, só para limpar o médium. Só para limpar o médium, o médium poderia usar de outros artifícios para fazer isso, ou mesmo tomar um passe com outras entidades. O ato da incorporação, na minha modesta opinião, pode ser até para a orientação do médium, mas em 99% das vezes, a utilidade mais importante, o propósito maior disso, é prestar realmente assistência às outras pessoas. Prestar consulta, levar bênção, libertação, cura, tudo que eu falo que a entidade leva. Agora, quando a pessoa incorpora e ela não atende, isso não é uma situação da entidade, isso é uma situação do médium. O médium deve ter algum medo, algum receio, algum bloqueio, que não permite que a entidade preste consulta. Eu acredito, na minha opinião, precisaria estudar o caso em questão, mas eu acredito que eu dificilmente, nesse caso, estou errado. E essa é a minha colocação. Certo, Sombra? Certo, Márcio. Creio que seja um dom muito valioso para não ser estendido para as outras pessoas. Aquela verdadeira história, o que é de bom, o que é iluminado, o que é abençoado, tem que ser compartilhado. Você tem um tesouro maravilhoso que só você pode ver. Qual o propósito disso? E esse aqui é o PTD de segunda-feira. Esse é o PTD 668, que já terminou. É PTD, mas deixa like, comenta, compartilha, dá aquela força para nós. Quarta-feira tem mais. Até lá. E aí 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 E aí